Os portugueses podem emigrar, mas levam Portugal sempre atrás. TVI Internacional. A sua família, sempre perto. Seja bem-vindo ao Câmara Exclusiva. Dos bastidores às caras que tão bem conhece. Falamos a sua língua, de coração. Ai, tem que viver bom pente e bom para contigo, é isso? Ser português é ter saudade. Palavra sem igual. Estar longe. Mas sempre perto. TVI Internacional. Sou impossível até acontecer. Por todo o mundo. E aqui ao lado. Todos os dias, bem perto de si. Mas para mulher, eu não tenho que ir a lado nenhum. Vais deixar que isto fique assim. Oh, Belinha! TVI Internacional. Juntos, criamos a sua casa. Longe de casa. Está-te a mexer. Pai, mãe, como estão? Tenho visto a TV Internacional e acompanhado o que se passa aí. Devido à alcalura, aviso amarelo. Sei que a temperatura está alta. 220. E a dívida pública está quente. Ou vice-versa. Sei que já começou a época do futebol. E a época dos incêndios. Infelizmente. Se banca os gregos. Sei tudo sobre a Grécia, sobre a Europa e sobre o mundo. Tenho todas as notícias à distância do comando da televisão. TVI Internacional, sempre ligada? Claro. Essa é a notícia. No fundo, é como se estivesse em casa. Longe de casa. E não falta nada. Só vocês. Aqui está-se bem. Beijos. Até breve. TVI Internacional. Juntos criamos notícia. Se nos está a ver na Europa ou nos Estados Unidos e Canadá, contacte a sua operadora de cabo. A emissão que está a ver passará a ser codificada.